Música O crime com a menoridade de Syria e Timor-Leste organizado no continuo bura su síloro em valor. O deirmaia acompanha reportagem na BCMN preparada. E o ensino que está aqui comportamento de la barra de Syra não deve ser cometido um crime. Nós temos que fazer a lei juvenil, agora parado no Parlamento Nacional. Nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer a revisão do Código Penal. Nós temos que fazer o esforço para atuar com a nova lei. Quando o crime ocorre, o crime ocorre, o crime ocorre, o público. Nós temos que fazer a preocupação do público que o crime ocorre a minoridade e que não ocorre a manhã do que a estrada pública. Desconfiar que o autor organiza o autor das minoridades envolvidas com o crime. A responsabilidade penal Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Obrigado.